Música Muito boa noite Estamos em direto do pavilhão Alfredo Bento Calado para a apresentação da equipa de hóquei em patins do Hóquei Clube Os Tigres e também exatamente a equipa do Benfica a equipa do Benfica que foi de facto o campeão desta época que passou precisamente o Benfica que recuperou aqui na época passada o título que lhe fugia há 14 anos e eles aí estão para a apresentação aos sócios da equipa de Almerim o Hóquei Clube Os Tigres estão as equipas a perfilar precisamente para daqui a pouco se dar início da partida e vamos então para que os nossos telespetadores possam saber quem são os jogadores que vão estar em campo e também daqui a pouco iremos descobrir tudo isso também através do nosso comentador que está aqui também conosco Francisco Nascimento um dos homens fundadores desta equipa dos Tigres e não só que jogou também por aqui daqui a pouco iremos falar um pouco mais sobre isso Os Tigres com o número 1 Daniel Meireles número 10 para Francisco Fluto e também Nuno Antunes que tem o número 50 é o trio de guarda-redes desta equipa do Hóquei Clube Os Tigres com o número 5 Rui Gamboa número 7 para Ricardo Antunes 77 Tiago Monteiro e o número 3 é João Silva o Janeca o único jogador de Hóquei que transitou da época passada para esta época por todos os outros são de facto jogadores novos nesta equipa de Hóquei Clube Os Tigres 88 para Filipe Bernardino 66 é a aquisição mais sonante da equipa do Hóquei Clube Os Tigres Filipe Gaidão 55 para Marcos Pinto 8 é o Hugo Lourenço técnico desta equipa Hugo Gaidão que é auxiliado por Carlos Santos e por Paulo Santos a equipa do Benfica traz exatamente com o número 1 Pedro Henriques número 2 Guilherme Silva o 4 é Diogo Nunes um jovem de Almeirinho que está a jogar nesta equipa do Benfica o número 5 é Cacau o 6 é Tuco 8 é Marque Coy o 9 é José Barreto 18 é Carlos López e 44 é Luís Viana e ainda Diogo Rodrigues com o número 10 técnico da equipa da Luz é Luís Seneca os árbitros da partida são Teófilo Casemiro e Carlos Fagulha que estão ali precisamente como estão a ver no centro deste palco que vai estar aqui esta partida de apresentação é também perceptível pelas imagens de que não temos não há de facto muitos espectadores para a apresentação da equipa do Hóquei Clube Os Tigres eu começava também por cumprimentar o nosso companheiro Francisco Nascimento Francisco, boa tarde, bem-vindos também ao Mirinense TV precisamente para comentar esta partida para comentar esta partida e eu queria que me desse uma ideia do que é que pode vir aqui me desse uma ideia do que é que pode vir a acontecer hoje aqui entre estas duas equipas certamente que não é um jogo a contar para nada mas sim um jogo de apresentação mas que não deixa de ter o seu interesse certamente não é um jogo vai ser interessante é um jogo de apresentação o Benfica é uma equipa bastante qualificada embora esteja desfalcada quatro jogadores estão na seleção nacional os Tigres serão uma surpresa não é uma equipa totalmente nova só com um jogador da época passada ainda por cima era Júnior aguardemos é uma expectativa Muito bem, está prestes a dar-se início então a este jogo de apresentação quem vai sair a equipa do Hockey Club, os Tigres está precisamente Felipe Gaidão junto do esférico pronto para se dar início mas algo há por aqui junto aos bancos que o árbitro vai fazendo também assim na elétrica e vamos ver o que é que vai acontecer ele está a dizer que para a mesa para ver se está tudo ok se está tudo preparado para se dar o início 25 minutos separam então do apito final desta primeira parte sai a equipa do Hockey Club, os Tigres a jogar ainda dentro do seu meio campo está Felipe Gaidão a conduzir o esférico a dar lá para a direita onde Rui Gamboa recebe Rui Gamboa a trocar a bola com Felipe Gaidão depois a bola a transitar agora sobre a esquerda tentar ali passar sobre um contrário a meter a bola mais para trás para o seu companheiro é Rui Gamboa Rui Gamboa passa a bola por trás da baliza Felipe Gaidão vai para o chão e aproveita o Benfica para sair para o contra-ataque o Benfica a tentar e ali o desvio com o árbitro a apitar e a dizer que há ali uma falta já marcada pelos homens da luz com a bola a passar por trás da baliza e a bola a ser conduzida nesta altura por Tuco Tuco, Cacau Cacau a dar para Mark Coy depois este a deixar para o capitão que é Tuco a meter a bola por trás da baliza Carlos López a meter a bola ainda mais para trás para o seu companheiro Mark Coy este a trocar a bola o primeiro remate a não sair e a equipa da luz a ficar de novo com o esférico bola a ser trocada dentro do meio campo contrário com o Felipe Gaidão ali a tapar os caminhos e o quarteto da equipa do Hockey Club os Tigres a não deixar que o remate surja e agora uma excelente defesa do guarda-redes Daniel, eu não sei parece-me ser Daniel Meireles o guarda-redes que está na baliza para dizer que esta equipa dos Cruzes está a alinhar inicialmente com Marcos Pinto também o Felipe Gaidão depois tem também o Rui Gamboa e o número 7 Ricardo Antunes a começarem esta partida e também este jogo de apuramento o Benfica a aproveitar ali mais uma falha da equipa e o gol ali iminente à boca da baliza mas a não dar o melhor efeito à bola o Carlos López e a insistência ali dos homens do Benfica a ganhar, atenção, um slalom mas o guarda-redes muitíssimo bem a limpar o lance e sai a equipa do Hockey Club os Tigres para o ataque mas não consegui surtir para já o efeito vai acontecendo a bola nesta altura Marcos Pinto Marcos Pinto aí para o chão e há uma falta falta para a equipa para a equipa almirinense que está aí a marcar já é na circunstância Ricardo Antunes Ricardo Antunes a deixar para Marcos Pinto Marcos Pinto de novo para Ricardo Antunes a trocar a bola dentro do meio campo contrário vai lá também tentar ali recuperar a bola mas a não conseguir Rui Gamboa e sai a equipa do Benfica para o ataque bola colocada em Marco Coy este deixou para Tuco Tuco de novo para Marco Coy vai buscar a linha de fundo fazer um slalom por vários jogadores e a deixar para Carlos López a conduzir atenção remate e boa defesa a bola a cair e a ficar presa nas linhas será digo eu golpe duplo não bola presa aí está golpe duplo é golpe duplo sim bola presa muito bem é golpe duplo vamos ver quem leva a melhor e quem leva a melhor é os homens da luz eles aí estão a tentar controlar o esférico passar por trás da baliza a bola a ser colocada para Marco Coy este lateraliza mais para o seu capitão que é o Tuco o Tuco a meter um pouco mais na frente a tentar combinar o remate está à meia volta e muito bem atento o guarda-redes está para já bastante atento a estes lances e a estes remates surpresas que a equipa do Benfica tenta de facto explorar com este jogo e a tentar bater a equipa do Hockey Club os Tigres Benfica de novo ali a bater e o guarda-redes de novo muito bem a tentar e a conseguir deixar a bola em Filipe Gaidão com calma com serenidade a deixar para o seu companheiro que é Ricardo Antunes a devolver ao Filipe Gaidão este a ficar a deixar a bola de novo para Filipe Gaidão e a trocar para o seu companheiro Ricardo Antunes Ricardo Antunes a recriar-se com o esférico e a deixar agora abrindo para Marcos Pinto Marcos Pinto a deixar para o Filipe Gaidão e sai o remate mas não consegue Filipe Gaidão vai até à linha de fundo e o Filipe Gaidão ali apertado por um dois homens é de facto o homem o nome mais sonante desta equipa do Hockey Club dos Tigres o remate a partir do meio da rua mas sem levar a direção da baliza e fica os homens do Benfica em poder do esférico já estamos com 5 minutos jogados desta primeira parte Francisco Francisco Nascimento 5 minutos a mostrar para já uma partida um pouco mais de domínio da equipa do Benfica e o golo aí está o primeiro golo o primeiro golo a surgir para a equipa do Benfica por intermédio de Cacau ali uma desatenção ficou tudo aberto e Cacau a marcar o primeiro golo eu diria que quase que se adivinhava que mais tarde ou mais cedo isto estava a acontecer Sim, mais tarde ou mais cedo isto ia acontecer mas os Tigres estão bem organizados estou a gostar de os ver não conhecia esta rapaziada estão a lutar taco a taco mas é lógico que o Benfica está um bocadinho superior e agora numa desatenção a uma cobertura ao médio ele entrou ao meio do quadrado e marcou o golo Uma desatenção que valeu um golo para já para a equipa do Benfica aos 5 minutos desta primeira parte e mais alguns segundos aí está o Benfica de novo a sacudir também a equipa do Hockey Club os Tigres Felipe Gaidão servo de defesa o remate se jogado ali à baliza com o perigo foi do jogador Carlos Lopes e aí está de novo os Tigres à procura também o árbitro a apitar a interromper a dizer que há uma falta assinalada algo à equipa dos Crujas e aí está o Benfica de novo instalado no meio campo contrário Tuco o capitão da equipa do Benfica a comandar as operações e a deixar para o marcador do golo que foi Cacau ainda de novo Cacau com o esférico vai até à linha de fundo passa por trás da baliza a deixar para Carlos Lopes ali o remate em média não surge reclamo falta mas sai a equipa dos Tigres por intermédio de Filipe Gaidão a bola a ser ali interceptada pelo Marcos Pinto Marcos Pinto a passar por trás da baliza a deixar para o seu companheiro Ricardo Antunes Ricardo Antunes a trocar com Filipe Gaidão ainda Ricardo Antunes o homem mais recuado nesta equipa dos Tigres atenção armado pode ser mas o guarda-redes a defender um bom remate uma boa oportunidade agora para a equipa dos Tigres reagir muito bem ao golo Francisco sim sim reagiu muito bem agora teve uma boa oportunidade foi pena ele falhar o remate saiu fora da baliza foi pena sim senhor e aí está a conduzir a bola Marcos Pinto a deixar para Ricardo Antunes este para Filipe Gaidão Ricardo Antunes de novo Ricardo Antunes ali a ser apertado tem que vir até atrás passou antijogo sim antijogo exatamente antijogo que a equipa de arbitragem assinalou à equipa do Hockey Club dos Tigres precisamente ficar ali Ricardo Antunes apertado e antes preferiu que isso viesse a acontecer é melhor perder fazer a falta do que perder a bola claro é muito bem esteve muito bem ao fim e ao cabo ele estava de facto numa posição difícil e preferiu que isso viesse a acontecer e o resultado é que ganhou a equipa do Hockey Club dos Tigres com isso muitíssimo bem aí está o Benfica a recuperar a bola no seu reduto e a tentar sair e organizar o seu ataque no meio campo contrário a bola a ser metida para Tuco o Tuco a deixar para López López para o capitão capitão ainda mais para trás para Mark Coy ainda Mark Coy de novo para o capitão a circular bem a bola está a equipa do Benfica e o remato a surgir o guarda-redes atenta atenção à emenda e defesa de novo do guarda-redes do Hockey Club os Tigres muitíssimo bem a ter aqui uma boa intervenção é o Francisco Veludo dá-me ideia que é o Francisco Veludo que está na baliza não conseguimos ver o número e também não conhecemos o jogador neste momento mas é exatamente o homem que parece que está na baliza nesta altura a equipa do Hockey Club os Tigres aí está de novo a tentar coordenar as operações e a tentar o golo que lhe pode dar o empate e para galvanizar também esta equipa como disse o Francisco Nascimento e bem está para já bem orientado também que não é um jogo que conte para nada conta para o prestígio mas o certo é que está exatamente a sentir-se bem e a dar muito boa conta de si a este gol que sofreu aos 5 minutos a trocar a bola no meio campo contrário e penso que dá-me ideia que a equipa dos Tigres pelo menos por esta pequena amostra está ligeiramente menos nervosa do que estava há pouco ainda não denotei nervosismo na equipa dos Tigres eles são bem organizados estão a trocar a bola razoavelmente bem há umas desatenções de vez em quando nas marcações e o Benfica muito mais rodado aproveita-se disso poderíamos não dizer que não nervosos mas pelo menos que estão mais certinhos com mais confiança ao longo que o tempo vai decorrendo dá a ideia que estão um pouco mais confiantes na maneira como trocam a bola com mais precisão e também com mais ritmo com outra velocidade o que quer dizer com mais querer do que o que estavam inicialmente sim sim denotam mais coesão mas também já me informaram que esta equipa embora seja nova aqui nos Tigres eles já se conhecem há uns anos e já jogaram noutras equipas juntos portanto também pode haver uma coesão devido a isso é uma mais-valia também certamente para esta equipa dos Tigres que agora vai ter um livre contra si exatamente um livre a beneficiar a equipa do Benfica vamos ver o que é que pode surgir com este livre está ali para marcar tentou o remate fez a parte de si Marcói preferiu resguardar-se com a bola e a trocar com o seu capitão capitão Tuco a deixar para o seu companheiro o marcador do único gol até então que foi Cuco atenção ao remate bater ali no stick de Filipe Gaidão e aí está os Tigres a ficarem senhores da situação e a recuperarem no esférico e a partirem para o ataque Filipe Gaidão de novo a ir até lá mais ao fundo e a trocar com o seu companheiro que é Ricardo Antunes este mais para a direita para o Lourenço ali a recriar-se com a bola por trás da baliza mas que falha incrível é verdade ali uma assistência tremenda e agora pode ser perigoso o contra-ataque da equipa do Benfica atenção ao remate mas estava bem o guarda-redes com muita atenção fantástico este lance um bom momento de Hockey Francisco bom momento sim senhora e o Benfica não marcou agora porque provavelmente o seu jogador falhou a stickada e o guarda-redes estava lá também mas se ele tenha acertado a stickada era capaz de ter sido o gol muito bem volta de novo o Benfica para o ataque está a ser bem movimentado bem mexido este jogo de apresentação da equipa do Hockey Club Os Tigres o capitão do Benfica a parar e a rematar mas sem consequências e a equipa dos Tigres a ficar de novo com o esférico ali apertado muito bem mas a sofrer falta falta para a equipa do Benfica Ricardo Antunes a fazer ali um trabalho trocou os olhos ao adversário mas este acabou por mandá-lo a chão devido à finta que ele fez é sempre falta porque esta passagem da bola entre as pernas ele abre as pernas e passa a bola do lado direito para a esquerda normalmente dá falta porque o outro jogador toca-lhe com o patinho vai sempre ao chão porque é uma finta que de facto o outro fica com os rins partidos como se chama dizer Livre já marcado e aí está a equipa dos Tigres de novo a instalar-se no meio campo contrário à procura do gol ali por intermédio de Ricardo Antunes ainda Ricardo Antunes a trocar com Felipe Gaidão Felipe Gaidão deixou para Hugo Lourenço este de novo para Felipe Gaidão ora à esquerda ora à direita aí para o chão e a ganhar mais uma falta e desconto de tempo será? pelo menos por aquilo que exatamente ouvimos a mesa a tocar portanto desconto de tempo não sei por quem foi pedido mas é o primeiro desconto de tempo desta primeira parte técnico Gaidão e e estes técnicos Paulo Santos e Mário Almeida também é uma equipa técnica que dá alguma confiança e também alguma esperança a esta equipa dos Tigres provavelmente não posso dizer um comentário sobre isso porque eu não os conheço não é? eu lembro-me do Gaidão como jogador mas agora como treinador não tenho conhecimento nem dos outros mas provavelmente se os foram buscar é porque darão confiança e já agora mais uma nota a equipa dos Tigres tem suportado bastante bem tem suportado a pressão do Benfica não estão a desmerecer faltam 13 minutos nesta primeira parte e de facto este 1 a 0 não espelha assim tanto como tudo isso não é? Daniel Meireles é Daniel Meireles afinal o guarda-redes que estava e que está a jogar nesta primeira parte o Daniel Meireles e não o Francisco Veludo mas sim o Daniel Meireles que tem feito diga-se de passagem quase poderíamos dizer que para já é um dos melhores da equipa dos Tigres precisamente tem estado à altura dos acontecimentos o golfe não tem culpa absolutamente nenhuma aparece o jogador de frente na área de penalti não teve hipótese muito bem aí está a equipa dos Tigres beneficia de um livre dentro do meio campo contrário e ele livre já marcado a bola a ser metida para Ricardo Antunes o remate aí a insistência mas bola presa o golpe duplo o golpe duplo exatamente golpe duplo porque a bola ficou presa ali no guarda-redes o árbitro a ver o árbitro que é o Carlos Fagulha que apitou exatamente esta falta e e ali está golpe duplo vamos ver quem é que leva a melhor bola a ser ali disputada um pouco enrolada mas ainda o árbitro de novo a apitar e a considerar falta dos Tigres de Filipe Gaidão sobre o adversário e então falta para a equipa do Benfica estamos a 12 minutos quase 13 minutos ainda para o final desta primeira parte o Benfica vai vencendo por uma bola a zero o Benfica a ser ali apertado por Filipe Gaidão o árbitro faz que apita não apita e acabou por apitar e a dizer que há falta para abenunciar a equipa do Benfica é mais uma falta para os homens da luz livre já marcado ali uma pequena desatenção ninguém fezia a cobertura mas rapidamente o Filipe Gaidão o homem mais experiente a pretensão ao Filipe Gaidão mas eu não consegui lá chegar tenta ganhar ali uma falta mas o árbitro também não foi lá e como tal não ganhar essa dita falta que pretendida pelo Filipe Gaidão que faltou pouco para chegar àquela bola é mais um contra-ataque dos homens do Hóquei do Clube Os Tigres a tentar ali o gol vai para o chão algumas dúvidas fica ali um pouco enrolado mas o árbitro não ir e agora o Benfica que na resposta tenta mas também a não conseguir para já com o Daniel Meireles muito e sim bem uma vez mais na baliza atenção o Benfica pode marcar mas ali num cacho dos jogadores é difícil é muito difícil e o jogo está vivo está vivo atenção ao Benfica já entrou precisamente Luís Viana Luís Viana também já está e olha o Filipe Gaidão mais uma vez oportunidades perdiçadas a bola por cima está de facto vivo mas vivo parece que este desconto de tempo fez bem as equipas estão de facto empolgadas parece que sim quero acrescentar só uma informação em relação às faltas de equipas está 4-4 está então a equipa dos Tigres de novo instalada no meio campo contrário à procura do golo da igualdade bola que está a ser transitada pelo Hugo Lourenço deixou para o seu companheiro mas ali a perder um passe mal metido e sai a equipa do Benfica para o ataque olha atenção a Viana e que excelente defesa extraordinário ali com uma sapatada que foi fantástica esta defesa do Daniel Meirelles sem dúvida nenhuma que para nós continua de facto a ser um dos melhores jogadores em campo nesta altura e nesta primeira parte olha o Viana o Viana está ali a trocar a bola com o seu capitão o remato a ser falhado e o árbitro a pitada a dizer que há falta para a equipa dos Tigres já está também outro homem em campo é o Filipe Bernardino Filipe Bernardino saiu Filipe Gaidão Filipe Gaidão saiu e deu entrada ao Filipe Bernardino atenção ao Benfica uma vez mais olha o Viana mais uma boa defesa de Daniel Meirelles dos Tigres o remato a ser interceptado e agora dois para um uma vez mais a recuperação e o golo e o golo pois é o golo o golo de Carlos López Carlos López a marcar mais um golo o que pronto agora agora quase diria quase contra a corrente do jogo pelo menos para aquilo que se estava a disputar o jogo estava a ser disputado entre as duas equipas e agora não se esperava que neste remate o Meirelles certamente pensou que ele pudesse fazer a assistência e acabou por por sofrer um remate se calhar meio surpresa para ele não é? Foi foi mal batido e acabou por acontecer o segundo golo do Benfica estamos a 10 minutos do final desta primeira parte e o Benfica vence por duas bolas a zero mas o que é certo é que a equipa a equipa dos Tigres tentado sem dúvida a dar muito mas muito boa conta de si e o certo é que dá a ideia para aquilo que estamos a ver que também não sabemos se esta é a equipa completamente principal do Benfica não é? mas porque também deve ter alguns jogadores que estão na seleção agora a ideia que a bola tinha entrado mas acabou por passar ali por trás do guarda-redes e acabou por sair para fora sair ao lado mas dizia eu que podemos quase que dizer para já ainda é muito cedo mas por estes primeiros minutos que a equipa do Hockey Club está está bem para a época que aí vem dá a ideia que não vai ser fácil bater esta equipa dos Tigres para já olhando para estes primeiros minutos o que é que lhe oferece dizer se tivesse a fazer uma análise já será que dava para perceber o que é que podemos contar com esta equipa? Bem os objetivos dos Tigres serão a manutenção na primeira divisão esta equipa está a revelar-se coesa está a trocar bem a bola acho que nos vai oferecer garantias para a época quanto ao Benfica há bocadinho estava a dizer que não é que não deveria ser a equipa principal não é eles os melhores 4 jogadores que o Benfica tem estão na seleção nacional neste momento a disputar o europeu mas também o Benfica não será uma equipa do campeonato dos Tigres os Tigres não vão lutar para ser campeões da primeira divisão não é vão lutar aí pelo meio da tabela e acho que sim que vão conseguir e é claro que este Benfica mesmo atenção pode ser o golo mas a não a não conseguir bem Pedro Henrique a negar o golo à equipa dos Tigres e dizia eu que poderia qualquer destes jogadores do Benfica são jogadores de primeira linha mesmo que seja a outra equipa que não seja a equipa base mas é sempre os jogadores da primeira linha como tal é uma equipa sempre muitíssimo forte para se bater com qualquer adversário lá está muito bem ali o corte do capitão do Benfica não permitir que a bola chegasse ao homem dos Tigres para poder faturar e a sair de novo para o ataque com Viana a tentar ali combinar com Mark Coy este a conseguir recuperar e a deixar a bola para o capitão Rui Gamboa já reentrou na partida saiu Ricardo Martins Ricardo Martins foi também descansar e entrou agora Rui Gamboa para a equipa do Hockey e agora houve ali um toque o que é que vai sair cartão? não apenas uns apontamentos uma anotação do ar porque há um desconto de tempo mais um pedido é esgotado os que estão os tempos de desconto pedidos pelas equipas apenas um para cada equipa nesta primeira parte Francisco Nascimento é de facto um jogo que está a ser agradável de seguir apesar de que talvez não diria que esteja a ser muito penalizante para já o resultado para o Hockey de Almeida para o Hockey Club os tigres mas penso que poderia ser até outro resultado mais beneficiar um pouco mais os tigres poderia os tigres pelo que têm feito e as oportunidades já criaram já mereciam também ter um golito mas também um golito para os tigres mas também o Benfica já falhou umas duas ou três oportunidades também às vezes por mérito do nosso guarda-redes que está a prestar também umas boas provas e vai ser difícil para ele porque o guarda-redes o ano passado era muito bom era o pilar da equipa vamos a ver se este ano continua a ser o pilar da equipa dia 25 de setembro esta equipa do Hockey Club o Stigre recebe o Hockey Club de Turquel dia 25 não dia 25 de setembro exatamente digo bem mais um jogo de preparação para a próxima época é certamente aí já já se poderá dizer com mais frieza o que é que esta equipa vai valer de facto no campeonato sim o Turquel essa já faz parte do nosso campeonato o Turquel será um adversário muito difícil também mas pronto já é um adversário do nosso campeonato vai ser um bom jogo também e de novo a equipa do Stigres instalada no meio campo contrário à procura de facto do seu primeiro gol com com os homens que estão em campo Felipe Bernardino também está nesta altura Hugo Lourenço o Tiago Monteiro são e também o Rui Gamboa são os quatro homens o quarteto desta equipa dos Tigres que está agora instalado no meio campo contrário a trocar a bola mas o mau passo agora e a bola a perder-se para os Stigres dos homens de Benfica que partem já de novo para o ataque e a bola em poder de Tuco Tuco e também o Mark Coy depois a bola para o Viana Viana a deixar para o seu capitão que é o capitão capitão Tuco a tentar ali o remato mas a não permitir o Gamboa e a levar a melhor o Gamboa mas depois depois bem para o chão uma falta uma falta que o árbitro apitou mas depois deixaram seguir não sei como é que foi mas foi tudo tão rápido o que é que aconteceu? Foi falta mas o árbitro marcou falta de equipa que não invalida que o jogo continue mas a falta foi marcada conta para as faltas de equipa nós não temos acesso a elas não vemos daqui Já não devem ser poucas também atenção mais um bom remate e uma boa defesa do Meireles Meireles de novo a brilhar na baliza dos Tigres não é possível certamente vermos daqui não conseguimos há pouco quase que Provavelmente poderão estar em umas 7-6 a nosso favor Muito bem aí está os Tigres de novo a trocar a bola estamos a 5 minutos e meio do final desta partida desta primeira parte aliás As faltas são 7 para o Benfica e 4 para os Tigres ainda melhor do que o pensava Olha atenção olha o remate mas boa defesa muito bem muito bem esteve Rui Gamboa agora com Pedro Henriques a negar-lhe o golo Não foi o Pedro Henriques foi o defesa que cobriu bem e a bola bateu no defesa Bola que acabou por sair e aí está a equipa dos Tigres a beneficiar então desta desta marcação deste livre estão lá perto Diago Monteiro para bater está também Rui Gamboa estão a aguardar que o guarda-redes também se posicione e esteja esteja bem o árbitro diz que tem que chegar mais para trás e agora sim o livre é batido é Rui Gamboa a trocar com o companheiro que é o Clorenço o Clorenço para Rui Gamboa tenta o remate mas interceptam nos homens do Benfica mas depois recupera a bola Felipe Bernardino ainda Rui Gamboa Rui Gamboa a tentar furar ali por dois vai para o chão e o árbitro claro diz que não é nada depois tentava ali recuperar a bola Felipe Bernardino mas saem os homens da luz e a bola está em poder de Viana 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 calma calmamente a passar ali por trás da baliza de Meirelles ali apertado por dois contrários e bem a recuperação de Tiago Monteiro mas depois a perder a perder para o capitão capitão também a perder desta vez para Hugo Lourenço a trocar com Tiago Monteiro Tiago Monteiro de novo para Hugo Lourenço Hugo Lourenço a deixar para Felipe Bernardino vai passar por trás da baliza Hugo Lourenço e a bola de novo em Tiago Monteiro ali a tentar a fazer e a fazer uma falta pode esta falta é uma falta para cartão amarelo azul neste caso aí está cartão azul não sei quanto tempo é que ele vai dizer que é de suspensão mas três minutos ou dois dois minutos vamos ver o que é que o árbitro entende por esta mas não é livre direto portanto livre direto a beneficiar a equipa do Benfica e para a marcação está Cacau o homem que já marcou o primeiro golo da equipa do Benfica o Benfica que está em campo é uma equipa de primeira linha tirando o guarda-redes que está na seleção os quatro que estão à frente são de primeira linha são tão bons como os efetivos muito bem então vamos ver o que é que Cacau vai conseguir fazer ali está a tentar as simulações vai Meireles Meireles a negar o segundo golo à equipa do Cacau e que seria o terceiro para o Benfica insiste o Benfica intermédio de Viana a deixar para Tuco Tuco de novo para Viana Viana para Tuco Tuco para Viana Viana para Tuco abre mais para a direita para Carlos Lopes que marcou o segundo golo do Benfica uma excelente estimulação agora sobre um contrário e depois o remate a partir e bem o guarda-redes mas atenção ali um falhanço dos homens dos Tigres e a bola a ser recuperada para os homens do Benfica aí está atenção em simulações por trás da baliza estava Cacau Cacau ali a tentar ganhar tentam sair os homens dos Tigres vamos ver se conseguem é por intermédio de Hugo Lourenço a jogar com a tabela para o companheiro para o Gamboa o Gamboa a deixar para o Filipe Bernardino mas a não conseguir a não conseguir o objetivo do gol sai de novo o Benfica estamos a menos de 3 minutos do final desta primeira parte o Benfica perde por 2 bolas a 0 de novo o Benfica a trocar a bola no meio campo dos Tigres o Viana a rematar mas a bola a tirar ao lado insiste os homens da luz por intermédio de López López para Viana Viana a tentar ali para a boca a emenda a emenda a emenda a surgir e parece-me ser Cacau o homem que marcou o primeiro marca agora o terceiro para a equipa da luz e o placar a assinalar agora 3 para o Benfica 0 para o Hockey Clube dos Tigres é certo que isto 3 a 0 é muito pesado para já não é? é um bocadinho mas vai lá o Benfica está a justificar e isto foi corolário estarmos a jogar com 3 jogadores não é? o jogador que foi expulso denote que neste momento está um bocadinho preso de movimentos neste momento talvez seja o L mais fraco da equipa muito bem de novo atenção pode ser mas 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 ela não quer ela teima teima em sair ao lado da baliza teima em sair ao lado da baliza insistem os Tigres agora por intermédio de Filipe Bernardino a deixar para Gamboa Gamboa a fazer ali uma paragem a passar por trás da baliza e tem ali para trocar a bola e troca exatamente com o recém-entrado Marcos Marcos Pinto a deixar para Gamboa este para Hugo Lourenço Hugo Lourenço de novo para o Filipe Bernardino a trocar de novo com o Hugo Lourenço por trás da baliza tenta sair dali à procura de um espaço vazio para meter a bola deixou para Gamboa Gamboa a colocar em Filipe Bernardino tenta arremar de surpresa e boa defesa de Pedro Henriques agora sai a equipa da luz mas já está reposta o quarteto da equipa dos Tigres com o árbitro a assinalar um livre mas a equipa dos Tigres a vir para o ataque e depois o árbitro a apitar a dizer que o homem dos Tigres agarrou o braço do homem do Benfica é Diana Diana aí para o chão há ali uma pequena carga aproveita cai e é livre para a equipa da luz já temos com algumas faltas bem acentuadas as faltas portanto dão oito para o Benfica sete para os Tigres portanto neste caso os Tigres a recuperar bem em desejo de faltas mas a prejudicar nesse caso vamos ver o que é que vai dar o livro já marcado pelos homens da luz o livro atenção ali a emenda mas a não sortir efeito para já ainda a Viana a ganhar o esférico em luta com com o Tiago Monteiro depois o remate de Cacau que tomou-lhe o gosto já marcou dois gols e agora tentava de novo olhou a Viana tentarem sair ao remate a não conseguir muito bem está Filipe Bernardino mas de um para um vai tentar levar a melhor e o remate não sai o remate não sai direito à baliza muito mal na finalização tudo bem feito mas depois a finalização a pecar por um remate defeituoso a sair ao lado da baliza Francisco assim é difícil é difícil mas ele fez tudo bem feito rematou a baliza teve azar mas este jogador está-me a surpreender estou a gostar da técnica individual dele está-se a fazer bem melhor remate e aí está é o final da primeira parte com o Benfica a vencer os Tigres por três bolas a zero agora com mais serenidade já quase dissemos tudo mas Francisco Nascimento esta primeira parte 3-0 para o Benfica apesar de tudo é um resultado que acaba por se ajustar sim é justíssimo não haja dúvida o Benfica não muito superior aos Tigres em qualidade tem os jogadores internacionais e os Tigres tem uma equipa vá lá mediana em relação aos objetivos que tem que será a manutenção mas estão-se a portar bem não é deslustrante estar a perder 3-0 com o Benfica Claro que não claro que não e se o Francisco estivesse agora ali ao intervalo o que é que dizia a estes jogadores o que é que fazia o que é que dizia para eles mudar ou que atitude é que lhes pedia perante esta equipa do Benfica para a segunda parte não é continuar a fazer o que estão a fazer porque eles estão com uma atitude agarrida estão dentro dos possíveis estão a defender bem há uma desatenção à outra portanto que é aceitável no início da época aquele jogador que eu agora não sei o nome aquele que foi expulso ao 77 de Salvoer veja lá aí dá-me a impressão que neste momento não está com grande apuro de técnica está a jogar muito lentamente talvez o tirasse e metesse fizesse uma substituição agora Tiago Monteira provavelmente será esse não quer que seja mau jogador só que eu não o conheço do momento ele está ele está realmente a ser um portanto um elo mais fraco da equipa há pouco dizíamos que no dia 25 de setembro recebe aqui o Turquel e a 29 de setembro vai participar num torneio da cidade do Tomar esta equipa dos Tigres e depois estreia a 6 a 6 de outubro numa deslocação a Valongo é de facto a equipa dos Tigres a trabalhar a 100% para entrar então com o pé direito neste campeonato portanto em Valongo será já um jogo oficial para o campeonato uma deslocação muito difícil o Valongo é uma daquelas equipas difíceis mas é assim estará ao alcance dos Tigres o Valongo também não é um candidato ao título é um candidato à permanência na primeira divisão portanto será um jogo que nós objetivamente teremos que ir fazer um bom jogo e tentar ganhar não é? para começar a amelhar os pontos que nos vão salvaguardar no futuro O Francisco há pouco dizia bem que esta equipa muitos destes jogadores já se conhecem já jogaram entre si mas de facto também não é fácil pegar numa equipa praticamente nova apenas o João Silva ou Janeca que ainda não vimos jogar é que transitou da época passada para este ano portanto uma equipa nova não há para já ainda os tais ditos automatismos a equipa não está não está formada mas aos poucos certamente que o Gaidão vai conseguir levar o barco a Bom Porto mas há muito trabalho pela frente ainda para fazer com esta equipa Sim, há muito trabalho isto é lógico o trabalho é conseguido através dos treinos eles estão a fazer três treinos por semana dois em Lisboa um em Almirim mas contudo o Gaidão é que escolheu esta equipa para vir para Almirim e segundo informações que eu tive do presidente do clube estes jogadores já se conhecem e já jogaram juntos há alguns anos noutras equipas nomeadamente na linha na linha de Cascais o salvo erro ou emissão eles já jogaram no Oeira juntos portanto já terão certos automatismos porque já se conhecem há alguns anos não temos aqui muitos jovens temos aqui já jogadores na casa dos 30 anos portanto com uma larga experiência no Alquim Patins uma experiência que será também mais prefeitosa e que torna também o trabalho mais facilitado da própria equipa técnica precisamente e dado também conta não é? os muitos anos que nós temos de Oque em Patins ajudam-nos a apreender aquilo que o treinador depois nos dirá não é? nós vamos fazer um curto intervalo também já regressamos então para a segunda parte deste Benfica 3 ou melhor Hockey Club Os Tigres 0 Benfica 3 Benfica 3